Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal MagiaGamerBrasil e vamos a mais um episódio de Detroit Becoming Human. Vamos lá, começar, a gente deve estar muito perto do final do jogo. Vamos lá, missão agora com o Hank. A última missão foi muito maneira, foi muito legal, salvando lá os divergentes e agora vamos lá. Ainda imortal, né Connery? Quase isso. Olha, eu torci pra você não voltar mais. Mentira! Sou só uma máquina substituindo outra máquina, tenente. Não deveria ligar emoções a isso. Vai se fuder. Como você encontrou o Kemski? Eu lembro desse cara em toda a mídia quando a CyberLife começou a vender androides. Fiz umas ligações e cá estamos. É, é a mulher do início do jogo. Mulher, a androide, né? Androide do início dos menus. Entrem, por favor. Ok. Ela tá descalço. Avisarei o Elijah a questão aqui. Por favor, fique à vontade. Amanda. Amanda. Amanda e o Elijah. Amanda era a professora dele? É, pode ser. Bela garoto. Um RT600. Primeiro androide da CyberLife a passar no teste de Turing. Não pedi as especificações técnicas, só disse que era bonita. Bela casa. Ele ia... Pelo menos alguém se deu bem com os androides. Vai conhecer seu criador, Klan? Como se sente? Não gerou qualquer questão existencial. Se é o que quer saber. Às vezes, eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Turismo espacial em ascensão. Computador vidente. Hum. 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 Tem uma porra de androide igual aqui Ah, é piscina vermelha, maneiro Só falta esse maluco ser androide também Sou o Tenente Anderson, este é Connor O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes Sei que saiu da CyberLife há anos, mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos Divergentes Fascinante, não é? Perfeições com infinita inteligência E com livre arbítrio As máquinas são tão superiores Que o confronto era inevitável A maior conquista da humanidade Ameaça se tornar sua ruína Não é irônico? Queremos entender como androides viram divergentes Sabe de alguma coisa que possa nos ajudar? Ideias são vírus que se espalham como epidemias E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia As máquinas que criou estão planejando uma revolução Ou começa a falar alguma coisa que preste Ou vamos embora E quanto a você, Connor De que lado você está? Estou do lado dos humanos, é claro É isso que você é programado para dizer Mas você O que quer realmente? O que eu quero não é importante Chloe Você deve conhecer bem o teste de Turing Mera formalidade Simples questões de algoritmos E capacidade de computação O que importa para mim É se as máquinas conseguem sentir empatia Chamo de teste de Kemsky É simples, você verá Magnífica Não é? Um dos primeiros modelos inteligentes Criados pela CyberLife Jovem E bela para sempre Uma flor que jamais morrerá Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma? Cabe a você responder Essa fascinante questão, Connor Destrua essa máquina E eu lhe direi tudo o que sei Ou púbia Se acha que ela tem vida Mas sairá daqui Sem receber qualquer informação minha Ok, assunto encerrado Bora, Connor Desculpa Tirar você da piscina O que mais importa a você, Connor? Sua investigação E aí, Connor? Decida quem você é Uma máquina obediente Ou um ser vivo O que foi, meu amor? Dotado De livre-arbítrio Já chega Connor, vamos Puxa o gatilho Connor! Não E eu lhe direi o que quer saber Fascinante Fascinante Na última chance da Cyber Life Salvar os humanos Também é divergente Eu Não sou divergente Preferiu salvar uma máquina Em vez de cumprir sua missão Você viu um ser vivo Nesse androide Mostrou empatia A guerra vai começar A guerra vai começar Terá que escolher um lado Vai trair sua espécie Ou vai se opor A seus criadores O que seria pior Do que ter que escolher Entre dois males Vamos dar o fora A propósito Sempre ponho saídas de emergência Em meus programas Nunca se sabe Não atirou Por quê? Eu vi os olhos da garota E não consegui Foi isso Sempre diz que faria qualquer coisa Pra cumprir a missão Uma chance de descobrir alguma coisa E deixou passar É, eu sei o que deveria ter feito Já falei que não deu Eu sinto muito Tá bom? Talvez tenha feito certo Vamos continuar agora Da onde a gente parou aqui No No vídeo Esse jogo deve estar terminando já A história está bem bacana Algumas escolhas Eu teria de repente Feito um pouquinho diferente Quem sabe No futuro eu jogo de novo Só pra fazer umas escolhas Diferentes mesmo Contra a morte Então Eu vou passar A CIDADE NO BRASIL 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 quando te deixaram para morrer no estúdio. Eu vi suas memórias também. O clube Éden. A morte daquele homem. Eu senti que estava lá com você. Nossa! A morte daquele homem. O cara voltou aí. Show de bola. Vão assumir esse risco pela liberdade do nosso povo. Marcos, não façam isso. Eles vão entender. Nós vamos fazê-los entender. Esse é o único jeito. Temos androides para se aliarem a nós. Quanto mais formos, mais forte é a mensagem. Está livre. Está livre. Vem com a gente. Você despertou. A gente está vivendo. E aí? O que é isso? Não tem mais que obedecê-los Está livre Está livre Está livre agora Deixa ele em paz Ele escolheu ser livre Está livre Eu tenho que bloquear essa rua Vamos lá Bloquear a rua Converta mais androides Mas abre a tampa do boeiro Cadê a tampa do boeiro? 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 Ah, está aqui Cadê a tampa do boeiro? Está livre agora. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está livre agora. Está cheio de androides por aqui. E cheio de antenas? Milhares. É uma passeata. É uma passeata pelas ruas. 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 São as ruas. São as ruas. São as ruas. Eles viram com a gente. Vamos! Eles estão vindo! O negócio é trazer a opinião pública pra gente É isso galera, o vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todos e até o próximo episódio Um abraço